Atenção, atenção, você que é aposentado, você que é trabalhador, você que já trabalhou de carteira assinada ou trabalha com carteira assinada, atenção, atenção, o STF tinha na sua pauta o julgamento da correção do fundo de garantia para hoje, dia 13 do 5. O que é essa pauta? O que seria essa pauta? O que seria essa correção? Todos os meses, o patrão deposita na conta do empregado 8%. Todos os meses, 8% na conta do empregado sobre a remuneração dele. Fica vinculada lá na conta de fundo de garantia uma espécie de poupança e todo mês é corrigido. Por ano, nós temos 3%. Então, o FGTS é corrigido 3% ao ano e mais a TR, a taxa referencial, que hoje é abaixo de zero. Não alcança a inflação. E hoje, dia 13, estava marcada para o julgamento dessa ação. Ação que discute o afastamento da taxa TR para um índice mais vantajoso, o NPC ou IPCA, que é o índice que acompanha a inflação. O judiciário tem muitas ações pedindo o afastamento dessa taxa TR e que seja colocada uma outra taxa. Com isso, o Partido Solidariedade tem uma ação no STF, uma DIN 5090, pedindo o afastamento dessa taxa e que seja aplicado um índice mais vantajoso. Até porque nós estamos falando aí de cerca de quase 500 bilhões que os trabalhadores deixaram de receber porque a correção foi defasada. Ok? E aí, gente, pasmem, pasmem. O STF tinha na sua pauta no ano de 2020, em março, para julgar essa ação. Não foi julgado. O STF reagendou e colocou na pauta de dezembro de 2020. Isso também não aconteceu. Veio, então, a nova pauta, dia 13 de maio de 2021. E aí, houve uma correria desenfreada no judiciário para buscar a correção, entrarem com ação para buscar a correção do Fundo de Garantia, porque o julgamento, teoricamente, seria hoje. E quem que teria direito a essa correção? Todas as pessoas que tenham, em algum momento, tiveram depósito na sua conta do Fundo de Garantia. Ainda que você tenha sacado esse Fundo de Garantia, ainda que você tenha pedido demissão e não conseguiu sacar o Fundo de Garantia, ficou lá. Ainda você que foi aposentado e é aposentado e sacou o Fundo de Garantia. O que que acontece? Aquele valor que você sacou, ou aquele valor que você ainda não sacou, ele deveria ter sido corrigido por um índice que acompanha o poder de compra, o NPC ou o IPCA. Ok? Coisa que não aconteceu. Então, quem teria direito? Quem tem direito, quem tem dinheiro depositado no Fundo de Garantia, os 8%. Ou teve, ok? Entenderam? Porque se você já sacou, você deveria sacar o valor maior. Se o valor ainda está lá, esse valor deveria ser o valor maior. Então, essa é a tese. Porque a TR não corrige, a TR não acompanha o poder de compra. E aí, criou-se essa grande expectativa. Porque muitos podem receber uma fortuna, outros podem receber uma pequena fortuna, alguns podem receber muito dinheiro, outros podem receber pouco dinheiro, se o STF julgar procedente essa ação. Vocês estão entendendo? Dá um joinha para mim aí. Diz, ok, estou entendendo, por favor. E aí, gente, essa agenda, para o dia 13 de maio, o STF solta uma nota através da sua assessoria de imprensa, que não será mais julgado hoje. Inclusive, era das 14h até as 18h, iria acontecer o julgamento. Só que esse julgamento foi suspenso, não foi cancelado, não foi cancelado, ainda será analisado. Então, preste atenção, não foi cancelado, será analisado, será apreciado ainda. Quando teremos essa nova data? Bom, até o momento, até o momento, não temos ainda a nova data para o julgamento do fundo de garantia, a correção do fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos esperar agora a agenda do STF para poder, estava aqui dando uma olhada, verificar se já temos alguma coisa. No momento, ainda não temos, não consegui visualizar a nova data. E aí, o que acontece, pessoal? Quem não entrou com a ação ainda, ainda que você seja aposentado, trabalhador, trabalhou de carteira assinada, sacou, não sacou, quem ainda não ingressou com a ação, você tem a oportunidade agora. Eu estou dizendo que essa decisão foi boa e ruim ao mesmo tempo. Ruim porque frustrou muita gente, as pessoas estavam nos esperando. E boa porque agora abriu a possibilidade para quem não ingressou com a ação ainda, ingressar com a ação, pedindo essa revisão. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui explicando sobre isso e vou deixar mais informações na descrição aqui para vocês. E aí, muitas pessoas podem ainda ingressar com essa ação e pedir essa revisão, essa revisão na justiça. Porque quando o STF julgar, quem já estiver com a ação ali, teoricamente serão os primeiros a receber. Embora você entrando com a ação agora, essa ação vai ficar suspensa até o julgamento, mas você já preparou documentação, petição inicial, extrato analítico, tabela de correção, planilha de correções, dos valores. Então você já peticionou. Agora é aguardar a decisão do STF. Porque não sabemos como será essa decisão do STF. Temos chances? Sim, bastante chances. Até porque em várias decisões, o STF deixou de lado a TR, deixou de lado a TR e aplicou um outro índice. Será que o STF estaria entrando na área do legislativo? Não sabemos. Mas fato é que o STJ já decidiu isso, que não seria da competência da justiça. Mas o STF já disse que a TR não pode servir para corrigir precatórios, dívidas trabalhistas. E aí surge essa grande expectativa que ele julgue, da mesma forma que julgou esses outros casos, valores ou a faixa TR para correção também do Fundo de Garantia, beneficiando os trabalhadores. É uma informação muito importante que eu estou trazendo para vocês de utilidade pública. Então, assim, você não ingressou com a ação ainda? Você tem tempo. Vou deixar aqui na descrição mais informações sobre isso, para você poder procurar aí um advogado da sua confiança e ingressar com essa ação o quanto antes, tá? Para você poder garantir o seu direito caso o STF decida a favor dos empregados. Tá bom, gente? Tá valendo a pena o nosso bate-papo aqui? Vocês entenderam? Então eu passei aqui rapidamente para trazer essas informações. Muito obrigado pela permanência de vocês por estarem aqui comigo nesse debate, absorvendo essas informações, tá? Muita paz, muita vida, muita prosperidade. Se você não é inscrito, se você não é inscrito ainda, olha aqui embaixo, tem um botão para você se inscrever. Se inscreva aqui, se inscreva aqui no meu canal. Posso contar com você? Aqui embaixo, ó. Se inscreva e assim você não perde nenhuma informação. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.